E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World. Hoje é sexta-feira, pessoal, mais um vídeo de reabastecimento aqui, com essa maquinona aqui, Mirage 2000C. Dessa vez, vamos para o mapa do Golfo Pérsico, pessoal. Só conferir a missão aqui para ver se está tudo ok. Se não, o DCS gosta de passar vergonha na gente. Espera aí. Estou no mapa do Golfo Pérsico, a altitude será de 16 mil pés. A frequência do rádio é 251. Só ver se os meus presets já estão salvos aqui. O meu preset da base é o 6 e o rádio é o 20. Então, 6 e 20. Beleza? Eu vou carregar dois tanques de combustível vazio. Vou carregar dois tanques de combustível vazio. Então, quando eu encher ele, vai dar dois tanques, dá 6 mil quilos. 6 mil quilos de combustível. Aí como é que ficou a maquinona com a esquina da Força Aérea, pessoal? Bonito, hein? Ó! Lindo demais! Naquele esquema, compartilha o vídeo, pessoal. Dá o like. Não gostou? Dá o de like. Mas o principal, compartilha o vídeo e assina o canal, pessoal. Não custa nada. Vídeo de reabastecimento aéreo, mapa de nevada. Bora lá! Vamos carregar aqui, pessoal. Coisa rapidinha. Beleza, já carregou. Só configurar um negócio aqui. Esse aqui é o bingo. Beleza. Falei 6, né? APC. Chevy, 1, 1. Requestra de startup. Chevy, 1, 1. Clare de startup. Lembra que eu falei? 55Y, né? Cadê aí, rádio? Y. 55. Vamos desligar aqui. Pra não atrapalhar. Deixa eu decolar rapidinho aqui, pessoal. Chevy, 1, 1. Requestra de taxi para a runway. Chevy, 1, 1. Clare de taxi para a runway 207. Obrigado. Bora, bora, bora. Mapa do Golfo Pérsico. Golfo Pérsico, pessoal. Mais um vídeo de reabastecimento aéreo. Vamos decolar rapidinho aqui, porque já é tardinho. Olha o sol lá já no horizonte. E com essa iluminação aqui, eu acho que fica o vídeo, fica bom, né? Se eu colocar 13 horas ou 17 horas com aquele sol batendo aqui, as cores ficam muito sem vida. Olha aí como é que fica bonito. Beleza. Eu confiro em um negócio aqui. Isso, tá na posição que eu quero. A máquina hora, pessoal. É isso aí, pessoal. TCS. Aqui não é pouca coisa, não, viu? Aqui é a Mirage 2000C. A iluminação aqui no retrovisor. Como é que ficou bonito. Espero que a luz não me atrapalhe lá em cima, né? Aqui não tem jeito, pessoal. Isso autoriza quando você tá dentro da pista. Tem de entrar mesmo. Não é igual lá no cálcus, não. Você pode parar lá no cálcus. Você para aqui e pede autorização. Aqui é o contrário. Enquanto você não estiver lá dentro da pista, o cara não fala. Pode ir. Vamos colocar 6 mil quilos de combustível, pessoal. Mas pra isso eu tenho que chegar lá, né? Só pedir autorização aqui. Alô? Chevy, 1, 1. Requestra o take-off. Chevy, 1, 1. Você está preparado para o take-off. Você está preparado? Climbe 300 em QSE 29.7.2. Obrigado. Deixa eu subir rapidinho aqui, pessoal. Bora lá. Vamos voar. Vamos voar. Reabastecimento aéreo. Mapa do... Golfo Pest 5. É tanto mapa que você até esquece. É tanto vídeo que eu estou fazendo que eu já até esqueci o que mapa que é. Beleza. Deixa eu acelerar aqui, pessoal. Vamos subir. Subindo. Trem de pouso. Beleza. Vamos economizar a combustível aqui. Se não me engano, eu acho que está a minha esquerda aqui. Só não sei onde. Espera aí. Só apontar para lá e... Espera aí, pessoal. Só ligar um piloto automático aí para facilitar a minha vida. Beleza. Primeira coisa. Vamos dar um jeito nesse banco aqui. Vai que você consegue. É o contrário, não. É para cima mesmo. Beleza. Vamos ligar o tacão. Beleza. Vamos ligar o rádio para 7h20. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos afastar aqui. Quase condição. 17.000 pés. Velocidade média de aproximação. 200 e alguma coisa. O tacão é 55Y. Vamos colocar ele aqui. TAC. Ele está... A minha esquerda é 24.000. Ixi. Deixa eu subir aqui, pessoal. Já estou no limite. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. 17.000 pés. Deixa eu ver lá, pessoal. Já vou deixar a sonda no esquema aqui. Se não, eu esqueço dela. É... E você está na posição que eu quero. 17.000. 17.000. Pode subir, parceiro. Deixa eu ver lá, pessoal. Está de boa, né? Mapa do... Golfo Pérsico. Ai, ai, ai. Pode falar. A iluminação não é igual lá do... De nevada, não. Viu, pessoal? É tudo deserto. Tem areia. Mas não é a mesma coisa o sol, não. Não é o mesmo sol, não. Nunca é, né? Deixa eu virar para a minha esquerda aqui, pessoal. Ele deve estar por aqui, filho. Ah, ele deve estar perto. Ali, ali, ali. Aí. Já achei, já achei, já achei. Ele lá no horizonte, lá. Vem aqui, ó. Olha no mouse aqui, ó. É... Ele está indo para a esquerda. Deixa eu só diminuir aqui. Deixa eu só avisar para ele que eu estou aqui. Beleza. Estamos com dois tanques vazios. Vamos colocar seis mil quilos de combustível. Já é tarde. O sol já está sumindo na capoeira. A iluminação ficou boa, né? Melhor que sol do meio-dia, filho. Porque não tem jeito, não. Você tem que voar próximo da noite, filho. Aí as cores ficam mais bonitas. 3.5, 3.4, beleza. 2.2, eu estou presumindo que ele está indo para lá, né? E ligar esse aqui para não acontecer nenhum incidente. Está tudo ok. Bora lá. Naquele esquema, visão periférica, não olha para o cesto, pessoal. Vamos colocar seis mil quilos de combustível. Olha o sol. Mapa do Golfo Pérsico. Olha lá, ele já liberou as sondas. Então, ele sabe que eu estou aqui. Vamos chegar bem de mansinho ali. Vamos chegar de mansinho e falar para lá. Estou aqui, libera aí, parceiro. Libera aí, porque eu estou precisando de encher o tanque. Iluminação que ficou boa mesmo, gostei. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Geralmente, quando eu converso fiado demais, eu passo o dele ali, filho. Estou pertinho dele e estou conversando com vocês. Espera aí. Estou sendo distraído do serviço aqui, pessoal. Isso é distração. Não pode acontecer nada. Tonda liberada. Beleza. Visão periférica. Não olha para o cesto. Acha um ponto de referência. Centraliza. Vai devagarzinho, de preferência. Liberou. Beleza. Bora, vai, 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 vai. Acho que ele muda de ideia. Aproveitar que ele está em uma reta aqui. Visão periférica. Não olha para o cesto. Visão periférica. Não olha para o cesto. Beleza. 6 mil quilos de combustível, pessoal. Fica de boa aí. Beleza. Vamos manter essa posição aqui. Opa. 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 TCS hoje. Mirage 2006. Estamos no mapa do Golfo Pérsico, pessoal. Fazendo reabastecimento aqui. Durante todo o mês de julho tem vídeo de reabastecimento. Já não é nem mais tutorial, pessoal. A ideia é incentivar vocês a começar a fazer isso. Opa. Opa. Deixa eu chegar para frente. Esse caboclo aqui, essa cesta é meio esquisita. Muito devagar nessa hora. Ajustes fininho na manete. De preferência, não tire o oi da cesta. Não deixe ele recuar muito para trás, senão ele desconecta. 5 mil. Vamos colocar 6 mil quilos de combustível. Vamos ver. Vamos ver. TCS hoje. Mirage 2000 C. Fazendo reabastecimento no mapa do Golfo Pérsico, pessoal. E o sol já se foi ali no horizonte. Opa. Ops, ops, ops. Segura a barata. Transfer completo. Obrigado. Desconecto. É o C, fi. Desligo o tacão, que eu não vou usar mais. E aqui vai para navegação. Beleza. Prontinho, pessoal. Olha lá. 6 mil quilos de combustível. Vamos voltar. Não vai ter pose, pessoal. O vídeo já acabou. Vou só ajeitar a barata aqui. Espera aí. Estou descendo um pouquinho para não acontecer nenhum acidente. Beleza. Vai. Vai que você acostuma. Espera aí. Fica aí. Deixa eu ver o sol lá fora. Espera aí. Deixa eu colocar umas luas ali. Para ficar bonito. Obrigado. Agora sim. Opa. Ainda não, fi. Tem despedido pessoal. Naquela esquerda, pessoal. Compartilha o vídeo fazendo favor. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Se você tiver o Mirage 2000. E for fazer o Mirage 2000 e for fazer algum régua e precisar tirar alguma dúvida, é só perguntar aí. Infelizmente, eu só respondo pelos comentários aí, pessoal. Sabe como é que é a vida? Tem que trabalhar. Não tem tempo para ficar nas redes sociais, não. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Dá o dislike. O principal, compartilha o vídeo, pessoal. Se possível, assina o canal. Não custa nada. Leve-se bem. Amanhã tem mais vídeo. Valeu. Fui. Fui.